Fala galera do outro lado da tela, aqui é o Diniz trazendo mais um vídeo por aqui, e hoje eu estou trazendo o episódio 4 da nossa série de Minecraft mostrando vídeos, e o vídeo que eu vou mostrar vai ser de um Youtube Pup, BR do Chaves, o vídeo é muito engraçado, então eu espero que gostem. Galera eu também queria avisar que eu vou postar um ou dois vídeos por dia, então já deixa seu like já no começo do vídeo, agora vamos para o vídeo. É para mim e mais motivo de tesão mano, ter sido a escolhida para ser fodida. P baixo Pua 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 Te-te-te-te-te-te-papaizinho paizinho 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 Chega Pua pua p� Azte-Meu ué Azte-ze-ze Bunun Já chega Cambada de enjoado Faz se pude Pode prosseguir, Dona Croti Eu não sei Chega Mas as que me escolheram Morelão Oi 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 Publicda Chega Vou dizer que para mim os Satanás significam apenas uma coisa Amor Chega Cis Vamos a nebão Cis Já chega Cambada de enjoados O amor é o laço que une o satanás entre si É a e É a É a chama Na que os pode no cruzol do pintão Deve haver satanás entre todo mundo Por que não dizer o amor entre uma mulher E o otaku Por que não dizer o texor entre uma mulher E o seu madruga Então dá o cu pra mim Quê? Não me diga Pague o aluguel A mulher nasceu para forer entre todo mundo E se pode dar por satanás Não existe nada mais belo que o belo Caixão Feirinho Painura Rolá É tudo nessa vida Lá com a pessoa por ficar aqui Vai lá Sim meus amigos Amor Rolá Por que o satanás vence todos os otaku Já chega Por que o otaku vence todos o amor E pintão de dourado E vejam bem De que outra forma pode se manifestar o amor Doando-se o cução pra mim O que? Não me diga Com licença A chiquinha Tá recitando A vizinhança Bravo 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 Campada de enjoado Espera aí Aqui a estrela do festival É o professor Girafales E agora o incrível quinteto Vizenteto Um Três Dois Três Um Três Dois Um Dois E agora Um Três Um E agora Três Um E agora Quem tem medo do lobo mau E agora Lombo mau Dois E agora Três E agora Puta vida Bravo 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 E saiba que a culpa é toda sua Mas é claro, dona Florinda Mas é claro Depois é o jeca Depois é o pintão Pois é Mas de pau Puta vida Mamãe Querida Anitta Bravo 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 Vamos ver Se eu disser cachorro Eu te digo Cavalo E olha Ali fora tem um crocodilo Sofrendo de bronquite O pintão Arrependido Volta Por que o lugar Porcas Guaranaz E bomba Depois Bomba Depois Porcas Guaranaz E bomba Depois Bomba Bravo Bravo Muito bem Muito bem Muito bem O verso é repetido 44 vezes Então galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de deixar Aquele like Maroto no vídeo E se inscreverem Então é isso Falou galera